Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo de ataque CV3 aí com uma estratégia aí ó, uma estratégia mortal. Tá muito forte, tá aí a galera tá usando demais, demais mesmo. Vou mostrar pra vocês aí ó, que vale a pena, é forte demais. É com um guardião Alk e Yeti. Tem vários jeitos de usar aí ó, Yeti com P.E.K.K.A, com lançador, até mesmo com bruxa. E tá, nossa, tá, tá, aqueles Killsplay Pro que usava o Alk e Lalum, praticamente tá usando a estratégia. Se você gostar aí, não esquece de deixar o like aí, o like ajuda demais. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sino, compartilhe com seus colegas. Vou mostrar pra vocês que tem vários jeitos de usar. Você faz um guardião Alk numa lateral e você pode usar Yeti com P.E.K.K.A, Yeti com lançador ou Yeti com bruxa. E tá muito forte, a gente teve uma guerra aqui de X-20. O clã inimigo usou praticamente 98% dos ataques deles, foi com essa estratégia e deram 19 PT. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Velho, passaram o carro, eles deram 19, a gente deu 15. Uma guerra muito top aí, a estratégia tá forte demais, mas isso foi antes de ser nerfado. Mas nerfou o Yeti, mas mesmo assim tá funcionando. Pode usar aí tranquilo, que tá bastante forte. Deixa nos comentários aí a estratégia que você tá usando com o Yeti. Ou qual a estratégia que você tá usando aí, que você tá mitando. Mano, olha o tanto que esse layout tá forte. Tá fumato, ó. Olha, os torres do mago tudo full, as defesas aéreas full. As X-Bestos, os canhão. Nossa, esses canhão ficou muito bonitos, cara. Nossa, esses canhão ficou mais top. Olha aí, CV-13 full mato. E deu PT com essa estratégia, só pra você ter uma ideia tanto que tá forte. Aqui ó, aqui tinha duas formas de usar os quatro terremotos e o pulo. Poderia abrir aqui com o terremoto e usar o pulo aqui na entrada. Ou vice-versa. Igual ele fez, ele abriu aqui com o terremoto. Ele usou o terremoto, abriu aqui e usou o pulo aqui. Porque o pulo dá acesso pra essa águia e a TI. E dá acesso pra outra TI aqui, ó. E ele usou o Gordião Alck. Ele usou o Gordião Alck aqui, ó. Pra afunilar aqui, pegar essa função. E usou a barraca aqui nesse canto, ó. Porque ele usando aqui nesse canto, ó. A P.E.K.K.A pega aqui, ele usou... Esse aqui foi com Yeti e P.E.K.K.A. Ele usou a barraca aqui, ó. A barraca pega aqui, a P.E.K.K.A vem pra cá, ó. E a P.E.K.K.A vindo pra cá, ó. Os Magos pegam a Antiaéria e a Torre do Mago aqui, ó. Porque os Magos pegam toda essa... A P.E.K.A e os Magos limpam aqui, ó. Aí ele entrou com o bonde aqui, ó. Aqui tava aberto, ó. Olha, as tropas caavam aqui pra dentro. Aí aqui, ó. Como ele soltou a barraca nesse canto, aí os Hogs saíram. Deu tempo, né? A barraca abriu. Os Hogs saíram pra cá, ó. E ele entrou com a heroína aqui, ó. A heroína você tem que esperar a barraca abrir. Quando os Hogs vim pra cá, você entra com a heroína pra ajudar os Hogs. Igual tinha um rei, tinha a rainha aqui, ó. Tinha uns heróis aqui, ó. E aí a campinha ajuda a pegar. E ele levou uma cura. E ele curou aqui, ó. A heroína mais os Hogs pegou essa região. Então, sabendo escolher aí, ó. Aqui, ó. Dá pra funilar de boa. O Gordão não tinha muita defesa pra bater nele, ó. Mostra pra você aí, ó. Você vê três fumar, pô. E PT Zoas. Só pra você ter uma ideia. Tanto que tá forte. Ali eu soltou o Mago ali pra achar pra quebrar o Mago. Não, o Balão e o Mago. Pra ajudar a quebrar o dano. E ia ficar todo mundo batendo no Gordião. Ó, entrou com o Gordião e as Curadoras, ó. O Mago já pra ajudar a dar uma funiladinha ali, ó. Ó. O Gordião vai limpar aqui, ó. Pra não ter perigo das tropas rodarem. E já vai pegar algumas defesas, ó. Quebrou, ó. Tá vendo que abriu todo o miolo aqui, ó. Na entrada. Ó, o Gordião tá mitando ali, ó. Aqui ele entrou com a P.E.K.K.A. E vai entrar com a barraca também, ó. Ó. Aí a P.E.K.K.A. vem pra cá aqui, ó. E os Magos pegam essas condições. Aí já entra com o Bond, ó. Ó, já entra com os Yeti, as P.E.K.K.A. e os Heróis. Aí não tem pra onde rodar, ó. Porque o Mago vai pegar aqui, ó. Vai pegar essas defesas aqui, ó. Aí as tropas vão entrar tudo pro centro. Ó. Ó, jogou o pulo ali, tá vendo, ó. O pulo dá acesso pra Águia e pra essa TI, ó. Ó, usou o poder do Gordião. Jogou o Veneno. A barraca vai abrir, ó. Abriu, ó. Ó, vai sair o Rogs. Aí ele vai entrar com a Campinã aqui junto, ó. E vai curar aqui nessa TI, ó. Pra proteger... Pra proteger os Rogs. Velho, olha o tanto que tá forte esse ataque. Nossa, velho. Olha aí os Rogs mais a Campinã. Vai imitar aqui nessa lateral, ó. Pegando essa defesa. A Rainha mais uns Yeti tava naquela outra lateral. Ali, ó. E ripou, cara. Olha ali. Ó, os heróis tudo... Ainda tinha os poderes ainda, ó. O Rei e a Rainha. Ó, a Rainha agora vai pegar aquela outra TI, ó. Tinha o poder do Gordião. Tinha Pekka e um monte de Maga aqui, ó. Cara, que ataque top. Tá muito usado, velho. Tá muito usado e tá... CVV-13. Pra segurar esse ataque aqui, ó. Tá complicado, cara. Tá caindo tudo. Nem precisava ter usado o poder do... 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 Do rei, ó. Olha aí, velho. Olha o tanto de Mago, Pekka e Yeti. As tropas essas aí, ó. Tá forte demais. Aqui, ó. Ele fez um... Um Guardião Alck aqui, ó. Ele soltou o Guardião aqui, ó. Pra pegar, pra... Pra afunilar aqui. Eu peguei essa condição. Entrou com o carro. Com a barraca. Quartel de cerca aqui, ó. Quando vocês forem atacar, tem que tomar cuidado. Porque aqui, ó. Se você querer fazer o... O Guardião Alck aqui, ó. Se você soltar o Guardião Alck aqui, ó. Tem muita condição. Seria bom. Mas olha aqui, ó. Olha o que tá protegendo. A nova heroína. E a nova heroína, se você não usar fúria no Guardião, velho, ela mata o Guardião. Então, tem... Você tem que tomar cuidado demais. Pra não... Pra evitar entrar, assim. Lugar que tem... Onde tem muita defesa batendo o Guardião. Ou que tem a... A nova heroína protegendo. Aí aqui já ficava complicado. Era pra o Guardião matar o... O Guardião. E aqui já não tinha perigo. Tinha poucas defesas batendo nela, ó. Aí ele afunilando aqui pra só, pra não rodar. E ele abriu aqui com o Terremoto, ó. Ele abriu aqui com o Terremoto centro. E jogou um pulo aqui, ó. E ele soltando o... Ele soltou uma P.E.K.A. Uma P.E.K.A. E o Quartel de Seca aqui, ó. A Barraca. Porque aqui tem muita condição, ó. Como ele queria entrar aqui, ó. Como você, por exemplo, vai atacar. Você quer entrar aqui. Ou jogar o pulo aqui, ó. E entrar aqui com o Suco Bond. Com os Yeti e os Heróis. Olha aqui o perigo aqui, ó. Se você não pegar esse aqui, velho, ó. É perigo só as tropas rodadas tudo pra fora e dá merda. Então, você tem que tomar cuidado. Aí aqui os Rogs veio aqui, ó. Aí ele já entra com a Heroína junto com os Rogs. Quando dá 30 segundos, sai os Rogs da barraca. Aí ele já entra com a Heroína junto aqui pra ajudar os Rogs, ó. Você tem que tomar cuidado demais pra usar o Guardião. Escolhe um lugar top pra não ter perigo, não precisar de usar a Fúria. Porque aqui só leva do Fúria. E se fosse fazer uma entrada. Você tem que usar a Fúria no Guardião. Aí vai fazer falta. Então tem que tomar cuidado demais. Onde você vai escolher. Escolhe um lugar que... Igual aqui, tá vendo? Tem pouca defesa, ó. Que bate no Guardião. Dá pela funilidade boa sem usar a Fúria. Agora eu saquei! E aqui, ó. Ele já abriu ali o centro. E o pessoal tá usando demais. Quatro terremotos e um pulo. Às vezes abre com o terremoto aqui, ó. No início e joga o pulo no centro. Aqui ele já abriu no centro. Que tinha mais valor. E jogou o pulo aqui na entrada. Ó. Ele usou uma P.E.K.K. E aí a outra P.E.K.K. Do quartel de cerca ali, ó. Pra limpar. Porque tinha a campeã. E tinha muita concessão aqui, ó. Aí ele entrou com o bonde. Os heróis, os yeti, ó. Ó. Tá vendo que afunilou? Se não afunilar aqui, ó. Aí essas tropas você solta a roda pra cá, ó. Então entra no lugar que você consegue afunilar. Que aí dá bom. Ó. O Rog saiu. Já entra com a campeã junto. Pra proteger ele. Ali deu merda, ó. A. O disseminador reitou eles. E morreu os rogos tudo. Mas isso é. Mas é top demais esse ataque aqui, mano. Que forte. Ó. Os yeti entrou. Porque os yeti como eles foram nerfados. Não tá desarmando as armadilhas. Tem as curaduras. As curaduras que esse tipo de ataque agora cura eles. Então eu acho que aquele spam que eu usava de. Spam. Full spam. Ou spam com o lançador. Ou yeti com o lançador. Eu acho que é perigoso não dar certo. Eu não usei depois do nerf. Mas acho que vai dar merda. Porque se tiver bomba gigante. Vai ripar os yeti. E aqui os yeti vai tomando dano. E as curadoras curam. Ó. Entrou com as duas pecas ali. Ele deixou o final pra ajudar aqui. Pegar o finalzinho. E ptzou cara. E ptzou cara. Bem forte. Esse ataque aqui ó. Tá sendo usado demais. Tá muito muito usado. Pode treinar aí. E esse aqui é mais de boa. Tem aquele outro ataque que é forte. Que é. Kim walk com mineiro e corredor. Mas tem que saber atacar com Kim walk. Senão não dá certo. É verdade. E esse aqui é mais de boa. Se tiver uma lateralzinha. Você fazer o guardião walk. Pra pegar. Pra funilar. Aí depois só entrava. Com o bonde. Aqui os yeti aqui ó. Tinha dois yeti que tinha. Que tinha yeti ainda no saco. Os outros. Tava tudo com o saco vazio. Ó. E ptzou velho. Olha as tropas essas daí ó. Pode treinar. Dá umas treinadas aí. Onde você usar no guerra. Fazer o guardião walk. Aprender a funilar. Pra você ter uma ideia. Pra ver onde dá pra fazer. Ou onde não dá. Que é GG. Teve esse pt aqui do camp aqui ó. Ele foi com. Com o guardião walk. E foi com o full yeti ó. 9 yeti. Usou o guardião walk. Na lateral aqui ó. E entrou aqui. E ptzou. Então dá pra usar com o full yeti aí ó. Tem esse outro aqui ó. Esse outro aqui ó. Foi usado. Não usou o guardião walk. Mas usou. Yeti com bruxa. E ptzou também. E dois deixei elétron. Entrou ali com o bonde ali ó. E ptzou. Se você gostou aí. Não se quer deixar o like. O like ajuda demais o canal. Inscreva no canal. Se você não é inscrito. Ativa o sino. Compartilha com seus colegas aí ó. Uma estratégia aí. Que tá sendo bastante usada. Pra ele ficar por dentro aí. O que tá. O estratégia que tá ptzando. O que tá ptzando. Que tem que compartilhar com seus amigos aí. Tem que compartilhar com a galera. Pra ajudar a galera ptzar também. Então é isso aí. Falou. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.